E aí está, meus queridos irmãos, algum dos momentos na aparição de ontem de Nossa Senhora, no momento em que as pessoas estavam rezando na colina das aparições. E a vidente Maria Parlovich disse que Nossa Senhora agradeceu a todos e que ela rezou o tempo todo. Rezou pela paz nos nossos corações, pela paz nas famílias e pela paz no mundo inteiro. E algo surpreendente está acontecendo. Nossa Senhora rezou pelo terceiro dia na sua língua materna, que é o aramaico. E isso nunca aconteceu desta forma. Ela faz esta oração na língua materna dela por três dias seguidos. Acredito, queridos irmãos, que hoje, no dia 19, ela também irá rezar novamente na sua língua materna. E a vidente Maria Parlovich disse que quando Nossa Senhora está rezando em aramaico, ela sente que a oração parece ser mais forte. Então, logo após isso, ela abençoou a todos e pediu, irmãos, que mais pessoas subissem à colina das aparições para as orações, para os sacrifícios, para rezar pela paz. E eu acredito, do fundo do meu coração, que Nossa Senhora não está apenas chamando as pessoas que estão ali em Medigore, mas chamando cada um de nós para subir esta colina, que é a colina do sacrifício, da penitência e da oração no mundo inteiro. E aqui no Brasil, nós vamos fazer a nossa parte. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas saibam e escutem esse chamado urgente de Nossa Senhora. Se ela está pedindo que vá mais pessoas, que mais pessoas se juntem para rezar, porque Nossa Senhora sabe que uma pessoa rezando tem poder, mas uma multidão rezando tem mais poder ainda diante de Deus. Porque nós vamos estar num só coração, numa só união, orando, pedindo exclusivamente pela paz do nosso coração, pela paz nas nossas famílias e pela paz no mundo inteiro. E também, queridos irmãos, o Bispo Assistente da Diocese de Carquive, na Ucrânia, chegou urgentemente a Medigore para rezar pela paz. Ele permaneceu o tempo todo ali ao lado da Vidente Maria Parlovitch, com outros sacerdotes e outros bispos também, pedindo socorro. Socorro para aquela que está no céu, intercedendo a Deus por cada um de nós. Mas ela precisa que nós também façamos a nossa parte, que nós possamos nos unir ao coração dela. E este Bispo, ele chegou no lugar certo, onde tem oração, onde tem penitência, onde se reza o Rosário, a vitória é certa. Amém. Amém. E para quem quiser acompanhar ao vivo, direto de Medigore, eu vou deixar aqui fixado, no primeiro comentário do canal, o link de um canal que está transmitindo ao vivo, direto de Medigore. E o horário é às 17 horas. Em Medigore, é 10 horas da noite, aqui no Brasil, às 17 horas. Mas, quem quiser acompanhar aqui no Brasil, através de outros canais que estão rezando por esta intenção, o Instituto Récede está fazendo a novena às 3 horas, na hora do texto da misericórdia. Eles estão oferecendo por esta intenção, e também no horário do Rosário, na madrugada. E a TV Gospa Mira, eu não tenho certeza do horário, mas eles também estão rezando por esta intenção, está sendo transmitido, me parece que é às 10 horas da noite. Então, nós podemos acompanhar por estes canais, e outros também que vocês quiserem sugerir, para que as pessoas possam rezar, para que nós possamos nos unir nesta mesma intenção. E eu te convido agora a rezar o mistério do texto, pedindo Nossa Senhora, em primeiro lugar, a paz no nosso coração, nas nossas famílias e no mundo inteiro. Acredite, meu irmão, minha irmã, Nossa Senhora vai trazer a paz ao seu coração. Nós vamos rezar este mistério com muita fé. Assim como Nossa Senhora está rezando em Aramaico, ela está suplicando a Deus de forma intensa, na sua língua materna, por todos nós, pelas nossas famílias. Eu tenho certeza que a paz vai reinar nos nossos corações, nas nossas famílias e no mundo. Os planos de Nossa Senhora vão se cumprir. Rezemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais necessitais da vossa divina misericórdia. Nossa Senhora Rainha da Paz, rogai por nós. Nossa Senhora Rainha da Paz, rogai por nós. Nossa Senhora Rainha da Paz, rogai por nós. E para você que não está sabendo o que está acontecendo nesses dias em Medjugorje, veja os outros vídeos aqui do canal, ajude a compartilhar. Deixe o seu like, se inscreva, e sigamos firmes com confiança que a vitória do Imaculado Coração de Maria vai acontecer. Nossa Senhora vai triunfar sobre todo este mal por cada um de nós. Ela está lutando, clamando a Deus por cada um de nós. Deixe aqui o seu comentário, o seu pedido de oração e compartilhe.